Panqueca, eu vou te prender e você nunca mais vai sair. Não vou sair, é. Eu vou morder sua orelha e você vai ver quem é que não vai sair aqui. Não vai morder nada, você não consegue. Não consigo? Vou mostrar pra você se eu não consigo. Solta minha orelha, Panqueca, solta. Volta aqui que eu não acabei com você. Você vai ver, eu vou morder sua pata. E eu vou morder sua orelha. Sai, 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 você tá me babando toda. Desmaguei. Sai daqui, você vai ver, você vai ver. Ai, Panqueca, minha pata não. Sai, sai, me solta. Amora, para de pular em cima de mim. Não para não, você quer me morder? Eu quero mesmo, volta aqui que eu não acabei com você. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Vem cá que eu vou morder sua orelha. Para, Panqueca, você tá me babando toda. Você começou, agora aguenta.